Fala galera, beleza? Aqui é o Johnny. E aí pessoal, aqui é a Linha. Trazendo mais um vídeo aqui para o canal, galera. E olha só, estamos de base nova, cara. Olha só. Temos uma base aqui no gelo, estamos aqui pescando alguma coisinha aqui para a gente comer, né? Vamos comer um peixinho macixto. Tá, pô, risca pesada foi essa, mano? Foi só uma 6, mas não. Comeu um peixinho, cara, antes de domar o Ferox, cara. Vamos domar o Ferox, né? Quem não sabe aí é mais um... Para mim é um boss aqui desse bioma. Vamos domar ele, tá? Vamos domesticar ele e depois vamos fazer as missões com ele, galera. Porque nos vídeos passados nós deixamos para domar o animal mais top da DLC, que é a Bloodstalker, né? Que é do bioma do pântano. A gente deixou para domar depois. Então vamos fazer as missões com esses animais top aí, tá? Da DLC. E já que estamos aqui na neve, vamos domar o Ferox, cara. Rescou nada aí, não? Dani, tá ruim, sabe, de peixe aqui, sabe? Bom, acho que tu é ruim de peixe. Ele colocou foi seiva para poder pegar o peixe, velho. Dani, pulou na água para ver se tem peixe lá dentro. Não tem peixe não, cara. Dani, tá de noite. Essa aí, Skyvay... Tá, acho que tem peixe aqui mais não. Cara, não tem peixe, mano. Pô, velho, deixa eu pegar a minha varinha aqui para eu ver também. Vou pescar aqui também. Olha lá, tem um peixe ali embaixo. Ah, não, é reflexo da HNA. Meu Deus do céu, gente. Bom, é, é, eu acho que tem peixe aqui não, velho. Tava cheio... O peixe morreu tudo. Tava cheio de peixe antes de nós fazermos a base. Só que daí não tem peixe, cara. Os peixes subiam para cima, né, Skyvay? Os peixes subiam e... Morriam. É, morreu os peixes tudo. Agora não tem mais peixe aqui. Pronto, mas é certo. Bora, vamos, vamos. Acabou de amanhecer, galera. Agora a gente vai... Essa missão aqui, ó. É, ó. É de pesca. Depois a gente faz essa missão de pesca aqui. Vamos primeiro domar o Forex. É, eu não sei onde é que esse bicho está, velho. Sinceramente. Não, eu sei que é no gelo, mas a região do gelo... Mais fácil de encontrar esses bichos. Na neve. Na neve. Vamos lá. É... Eu vi por altos aí, cara. Nossa, o pelo ficou furando o mapa, velho. Olha isso. O pelo da roupa ficou furando o mapa. O mapa furado. Meu Deus. Pega a minha tocha lanterna. Tocha lanterna, né? É. Vou mais pegar a minha tocha. Surpresa! Eita! Johnny! Vai, Johnny cai! Eita! Ai, meu Deus! Ele dá muito dano! Ele dá muito dano! Dá! Ai, ai! Ele vambiu, Johnny! Sai, 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 sai! Travou. Ele bugou. Ai, ai! Não, Johnny! Ele vai desbugar ele! Vai, vai, mata, mata. A gente consegue matar. Sai, 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 sai! Vou morrer, vou morrer, vou morrer! Sai daí, você daí! Não, calma, meu bichinho. O meu... A minha lontra tá ajudando. Ah, tá. Vou matar, vou matar. Quase que eu morrendo, velho. Ai, 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 ai. Mais um teco morro. Mata, mata, mata! Boa! Nossa! A lontra com o meu. Caraca, olha a minha vida, como é que tá? Tá morrendo, Johnny? Não. Tem pra enfrentar mais um? Tem carne aí, Johnny? É... Tem, né? Eu tenho 96 pedaços, tu quer? Não, eu tenho carne aqui. Eu tô perguntando. Tu tem quantas carnes aí? 300. Johnny, eu sou uma pessoa, não sou um... É uma pessoa. Uma pessoa que come 300 quilos de carne. Nossa, só tem urso aqui, velho. Lá em cima da pedra lá, ó. Olha lá, tem um... Ah, é, tem, tem. Calma, calma. Pera aí, não vai agora, não. Deixa eu olhar com uma luneta aqui. Ó, tô vendo um um andando lá, ó. Nível 16. Tem um nível 9. Uma fêmea. Nossa, tem um debaixo da perna do urso lá, ó. Forex, nível 1080, Ninha. Um macho. Um macho. Um macho. Tem uma fêmea nível 17, tem mais um ali, aquele outro ali é qual? Pessa um gatinho, né? O outro que tá nível 1000 e... Ah, mano. Pessa nível 3, é. Nível 30. Nível 400. Nível 400, mas é um macho. É. Ó, tem um nadando lá, um nadando, né? Nível fêmea. É, eu pensei até que era um... Um alien, um, como fala? Ah, eu senti o nome do bichinho que virou lenda aí. Nível 17, nível 9. Pega o nível 30. Não, eu vou pegar, eu vou... Você mostra pro pessoal, quando for mais na frente eu consigo um pra mim. Nível mais forte, né? É, vamos domar do level... Level 1000. A gente vai ter que matar esses níveis baixos. Ai, meu Deus. Tem um aqui, Johnny. Nível 16. Desmaia ele, vai. Desmaia ele. A sua arma está parecendo meio desgastada. Tá, tá quebrando minha arma. HLNA. Cala a boca. Cala a boca. Não precisa avisar, não. Ora, Marmini. Eu sei, eu tenho 2000 horas de jogo. Cadê? Não, não, vai ter que matar. A gente tem que matar esses níveis baixos. É só desmaiar ele, não precisa matar ele, não. Ó, 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 ó. Vai pra água, vai pra água. Que que adianta, Johnny? Vai pra água, mano. Ai, ai. Vai pra água que é melhor. Ele pega, atorpou esse urso? Pega, né, Johnny? Tem um te atacando por detrás aí, ó. Esse bichinho vai atrapalhar, velho. Pronto. Bora, bora. Vamos lá. É assim que tu quer? Nossa! Tem nível alto aqui, Johnny. Tem, tem. Eu tô olhando minha vida aqui. Até agora eu tô de boa. Tá tirando pouca vida. Nível 11, mano. Esse AX aqui é alto. Isso, boa, boa, boa. Até mais, ô. Alô, pra matar. Nossa. Nossa, mano. Furou o crânio do bicho. Esse aqui é o nível... 30. Minha crossbar quebrou, viu? Ah, esse daí, ó. Eita! Eita, boa. Tu viu? É o nível 1080. Vai. 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 Ele é forte. Aí, caiu. Caiu, não. É 1900 de torpô, Ninho. Eita! A pirueta. Eu nunca derrubo ele na água. Não, na água, não. Não, na água, não. Deixa ele sair. Por que que ele tá indo, mano? Vai indo embora, é? Tá com o torpor, né, Johnny? É, tá subindo o torpor dele, ó. Já tá com mil, já. Atira uma flecha nele, vai. Não, ele não pode cair na água, não. Ele me viu. Ele tá correndo. Eita, Ninho! O bicho cresceu aqui atrás de mim. Ei, Johnny. Tu não viu. Ai, meu Deus! Nossa! Ei, Johnny. É nível baixo, não é? É, mas ele dá muito dano, viu? Au! Ele me jogou na parede, velho. Cuidado, Johnny. Ele joga. Eu nem vi na hora que ele viu. Olha ele aí, ó. Olha ele aí, ó. Nossa, errou. Agora é a hora, Ninho. Vai, que ele tá com o torpor. Ele tá correndo. Vai pra água de novo. Nossa. Vai cair na água. Mais um, vai! Nossa, ele tá tendo pirueta ali. De todo jeito, olha lá, ó. O bichinho tá cheio de flecha. Johnny, ele caiu. Caiu? Caiu. Pera. Coloca a fruta nele. O oxigênio dele tá caindo, Johnny. Coloca a fruta nele. Não dá pra acessar a inventada, Johnny. Dá sim, dá sim. Eu não consigo acessar, Johnny. Aperta aí, cara. Pressiona aí. Não dá, Johnny. Tá domando, tá domando? Já domou. Aí, ó. Tira ele da água, senão ele vai... Yes, cara. Pensei que a gente ia perder esse nível... Esse level 1080, velho. Ele tá no meu ombro, né? Tá. Vamos levar ele lá pra casa, lá, bora. Ele tá me seguindo, tá? Ele tá te seguindo? Tá. Bora, bora, bora. Ihá! Ó, o outro aí. Ó, o outro aí. Ó, o outro aí, né, mano? Foi pequenininho, mano. Nível 4. Vamos lá. Esse aqui. É nível 4. Galera, acabamos de usar o maior bitinho aqui. Vamos levar ele pra casa, mano. Vamos levar ele pra casa pra gente dar um... Adoro levar pra casa. Esse aqui. Ai, corre! Corre! Eita, virou lobisomem o bicho. Corre, Ninha. Bora, John, corre! Entra lá, vem lá, meu bicho, Ninha. Você vai ficar olhando pra ele, né? Entra, paraquedas. Paraquedas, Nilsa. Paraquedas. Paraquedas, Ninha. Tá batendo no urso, velho. Olha lá, bicho. É brabo, mano. Cadê tu, Ninha? Aqui, ó. Em cima. Nossa, Ninha. Dá pra chegar na base, não dá? Eu tô. Não dá você, não. Dá, dá. Tranquilo. Eu vou... É dentro da base, ó, John. Vai cair dentro da base. Eu vou, ó. Eu cair dentro da base, John. Eu vou cair aqui embaixo, ó. Porra, chegamos. Passou direto. E aí, John, beleza? Tá aqui em casa, ó. Tu cair dentro da base, mano. Cai aí, eu. Cadê? Olha só. Vem cá, vem cá. Como é que faz para transformar ele aqui? Modificar grupo de orientação, opções. Tem elemento, John? Hum? Elemento. Preciso de elemento? Uhum. Para ele poder se transformar? É componente, quer dizer. Componente. Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho que olhar aqui a minha guia. Boas-vindas ao Pico Hexagonal. John, o bicho ainda está fazendo torre de merda. É componente? É só um, hein? É, um para ele se transformar. Mas quanto mais o dano e a vida dele aumenta, mais forte ele fica. Um. Só um é dois mil, tá? É, né? Três elementos. Obrigada, colega. Obrigada nada. Você me saqueou toda a minha grana. Beleza. Eu tenho que colocar elemento nele? Não, você tem que colocar ele no último inventário. Coloca no zero. Ok. Deixa ele sentir o cheiro. Ele vai até você. Aí tu deu a ele, ele vai se transformar. Eu dei a ele aí, ó. Eita porra! Meu, olha o olho do bicho, velho. Meu Deus do céu, um lobisomem, velho. Olha isso. John, ele é metade gorila. Ele tem dois peitorais, velho. Caralho, o maluco é bravo. Porra? Johnny? É uma mutação. Com a cabeça de um gorila. Que comum, tá? Dois? Sei não. Ai, ai, Johnny! Nossa, Johnny, você é ruim. Fafou. Vem cá, Ninho. Não, foi fora. Você tá arrancando essas coisas da onde? Só tem gelo. Ai, ai, ai. Vem cá, Ninho. Vem cá, vem cá, velho. Aperta C. C é onde ele pega a pedra, né? Ah, tá. Aperta do outro lado. Quebrar o giro. Vai afundar a base, irmã. Nossa, velho. Olha isso. Johnny, ele tem uma habilidade de salto, sabe? Como assim? Você corre e salta. Corre e salta. Quanto mais você faz isso, mais veloz ele fica. Eita, é mesmo? Olha isso, velho. É o boa árvore. Aí você é derrubando as árvores do Pirapuera. Aí, ó. Sim, ele salgou. Boa, Ninho. E agora? Mira pro chão. Mira pro chão e salta. Mira pras costas, Johnny. Nas costas. Mira aqui embaixo. Isso. É meio esquisito. Eu não sei muito bem andar com esse bicho, não. Tá te seguindo? Não. Tempo restante. A gente tem um tempo restante pra poder voltar, né? É. Johnny, ele tem cabeça de morcego. É, a ordem de morcego. E se eu te falar que ele já recuperou a vida dele, já, mano? Já. Quando ele se transforma, né? Aí é outra transformação. Mas quando ele voltar o normal, eu acho que ele vai estar com a vida baixa. Tá com a vida baixa. Deixa eu fazer aqui um negócio pra ele aqui. Legal, Johnny. Virou cozinheiro agora. Pirata. É, agora falta usar. Bora colocar o óculosinho nele. Cadê o óculos? Acho que só serve no T-Rex. Meu Deus do céu. Eu era um nerd. Olha que lindo agora, mano. Virou a tia da cantina. Agora dá pra fazer as missões com ele, né? Dá. Você pega pedra? É. Eita. Matou o cavalo. Olha isso. Quando é que ela arranca essa bola de neve aí? Eita. Olha lá. Pega o mamute. Eu sei correr. Pega o mamute. Pega o mamute. Calma. Deixa eu jogar. Calma, calma. Mata o mamute agora não. Mata o mamute agora não. Deixa eu dar uma olhada. Vai. Joga a pedra no mamute, vai. Joga a pedra no mamute. Pega. Joga a pedra no mamute, vai. Meu Deus, que pedrada, velho. Olha o rino. Pega o rino, pega o rino, pega o rino, pega o rino, vai. Pega o rino, pega o rino. Não, eu tenho que vir correndo e jogar. E tem como você jogar ele, Johnny. Joga ele em cima do rino? Não, jogar ele. Você vem correndo assim e você bate nele. Não, só quero ir do outro lado, né? Mas ok. Cara, que da hora. Tem mais um bicho aqui, ó. Joga ele aqui, ó. Nossa, mano. Assim, ó. Nem faz efeito, que é PV, né? Eu sei. É, eu te mostrando, assim, ó. Olha lá, ó. Fica olhando o anquilo lá, ó. Vou pegar de lado pra você ver. É melhor pra você ver. E você joga, ó. Ai, meu Deus. Nossa, velho. O bicho é muito forte. Mano, olha isso, velho. Ele parece o fera do X-Men. Tá legal. O óculos deu um grauzinho lá, ó. Dá pra ver o... O olho maior. É, meu óculos tá quebrado, ó. É de nerd. Ah, é de pobre mesmo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, cara. Se você gostou, deixa aquele like aí, tá? Deixa aquele like. Se inscreve no canal. Vamos trazer mais vídeos desse bichinho aqui. Vamos fazer as missões com ele. Porque agora nós temos um animal forte aí pra fazer as missões, beleza? Tem umas missões que é fáceis, outras que é difícil. E essas difíceis a gente vai fazer com ele. Então se você gostou, cara, deixa o like. Qualquer dúvida. Deixa nos comentários aí. Joraninha ficando por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri